Pra mim já dá pra pagar a água e a luz. Pouco demais, já dá pra ser no mínimo 300 reais, mas dá pra pagar muita conta que eu tô devendo. 50 reais dá pra me acrescentar mais material agora no início, né? Material escolar, né? O aumento vem numa boa hora pra quem tem de encarar a lista de material escolar. Não dá pra comprar tudo, mas 50 reais ajudam e muito. Cadernos, lápis, borracha e outros itens importantes pra garotada levar pra escola cabem nessa nota de 50 reais. Mas se a intenção for investir num pouquinho de ousadia, dá sim pra comprar uma lingerie bacana. Nem que seja, pelo menos, uma calcinha mais incrementada. É uma roupa íntima, por exemplo, pra fazer assim um agrado marido? Não. Infelizmente não. Isso vai ficar pra depois? Vai ficar pra depois. Quase 50 milhões de brasileiros ganham um salário mínimo. Cerca de 6 milhões são trabalhadores domésticos. Para o patrão, o aumento no salário mínimo costuma pesar. Além desse aumento, mesmo ele sendo pequeno, 12%, né? Se a gente for considerar, tem outras coisas também. O transporte que vai acabar sendo reajustado. Então, eu pago o transporte pra mensalista. Mas para o empregado, na maioria das vezes, o aumento não é o que ele gostaria. Pra quem ganha um salário, eu acho que devia ser mais, né? Agora, pra quem já ganha dois, três, já tá bom. O aumento será de 12%, mas descontando a inflação, o ganho real para o trabalhador vai ser de 6%. Com a crise, tem muita gente se perguntando como o governo vai bancar esse aumento e os impactos na previdência social. O que acontece é que o novo salário mínimo deve injetar 27 bilhões de reais na economia nos próximos 12 meses.